É, galera, mais um vídeo de treino aí pro canal e hoje, ó, um bravo aí, grandão aí. Bora, pra cima, família, vamos treinar dorsal aí com o doutor de mançal, o monstro. Rapaziada na voz, Bento Fisic, tamo aí, vamos dar um treino de dorsal aí, de clasfera aí. Ih, doutor Mário aí. Salve, galera. E agora, como é que vai ficar? Será que eles vão executar perfeitamente os exercícios? Dentro do tempo, como eu vou passar, quem vai chorar menos? É, surpresa, hein? Vocês não sabem do que vocês vão treinar. Ele falou que é forte, tá focado. Então, quero só ver, hein, nesse treino, hein? Então, bora lá. Bora lá. Se eu te falar que eu tava, acabei de falar de você. Tá focado, falou que é forte. Não, não sou forte. Eu sou forte se eu tô longe do eu. Trouxe meus meninos aí. Eita bagaceiro, quando vai comer? Quando vai comer? O homem já logo, já deu logo uma voz. Falou, pai, é hoje. Hoje você não escapa. E hoje você vai treinar com um atleta, ó, Bento. Você é louco? É. E aí, homem? Satíssimo aí. E Grandão da Mansão, com essa aí MC. Ah, novamente. Rapaz, eu e o Grandão, é porque nesse dia ele não mandou mesmo o treino. Ele, mano, foi foda que nós fizemos. Porque eu fui fazer um show e a gente gravou pra Mansão. E aí, antes disso, eu gravei um treino aqui. O Grandão me acompanhou. Ele falou, mano, eu já treinei hoje, mas eu vou então só dar uma repaginada aqui. A repaginada dele foi o treino. E virou seu carrasco, né? Sem querer, querendo. Porque hoje, de novo. Um homem. Só que hoje vai ser um treino do início, meio e fim, juntos. Aí, não, aí. Nada mais, nada menos acompanhado com o doutor Mário. Esse treino aí fiscalizando. É sério? Sério. Ah, que isso, mano. Nada mais, nada menos. Treino. Olha, se não fizer, ó. Ó, vai aqui ou vai aqui? Ó, vocês que escolhem, ó. Vai ser o treino lá, cara. Preparar pros meninos. Ave Maria, doido. Rapaziada, eu tô lascado, moleque. Hoje eu vou começar o meu primeiro treino de verdade da minha vida, então. Nós que tá no projeto? Nós que tá no projeto. É isso aí. Então só acompanha. Vamos, são. Passa imorizada. Mano, uma satisfação. Como que vai ser o treinão que você tava falando aí? O treino é o seguinte. Eles estão no aquecimento. O tempo de descanso deles vai ser, entrou, terminou, saiu, já começou a contar o descanso. Então vai num ritmo. Rápido, entendeu? Fechou, tá? Vocês vão respirando e não perde muito o time. Não distrai muito. Ok? Cotovelo apontado pro chão. Puxa com o ombro. Não use o braço, tá? Evita usar o bíceps aí. Vai fazendo até se sentir... Fadiga. Quer fatigar? Começo? Bora, fadiginho. O pessoal tá em fase aí de reta final de competição. Não adianta abusar, não. Um pouco mais erérico, mais erérico. Não entra tanto no aparelho. Justamente, cotovelo apontado pro chão. Sobe aqui. Desce a perna. Traz aqui. Vai falar assim. Eu vou fazer o movimento e vocês vão olhar, tá? Ó. É mais ou menos isso que eu vou fazer, ó. É só você. Ó. Movimento, tá? Ó, pegou. Tá? Ó. Quebrou a munheca. Entrou. É isso. Reto. Cotovelo tá pro chão, certo? Ó. Eu não tô deitando com o meu corpo, tá? Certo. Ó. Aqui é um ponto. Viro pra cá. Trouxe no dorsal. Ó. Subiu. Ó. Ó. Não estirou a mão. Ó. Põe a mão no meu ombro. Vem aqui. Atrás. Fica com a mão parada. Não, não. Vem comigo pra baixo, tá? Não. Vocês estão vindo. Não. Vocês estão vindo. Para a mão aí. Para. Para. Ó. Ó. Encostei. Ó. Abaixei. Ó. Agora põe a mão no meu dorsal. Pode pôr do lado a mão. Agora. Ó. Deu pra entender? Porque aqui, ó. A gente tem um vetor imaginário. O vetor, ele tem que cortar aqui o teu grande dorsal, ó. O papel é esse que faz, certo? Que eu tô aqui, ó. Ó. Imagina uma lâmina imaginária, tá? Ok, vamos lá. Certo. Tá bom, tá bom. Isso, tira o boné. Dá de ser. Hoje é esse aí, lero lero. Aí, aí depois que acertou, vem com o peso. Isso. Vai movimentando. Entendeu? Não traz no braço. Sobe o ombro. Abaixa com o ombro. Abaixa. Sobe. Abaixa. Sobe. Usa pouco o braço, tá? Tá pegando, tá aqui, ó. A escapula dele abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu a escapula, fechou. Entendeu? No meu treino, com o Luiz ali, você vai ser o fiscal pra ele não roubar. E aí, tá aí. Boa aí, meu. Essa foi boa, viu, meu? Tá ampla, meu irmão. Foi peso pra você. Não faz nada. Bom, agora vamos começar, tá? Fez 12, tá leve, né? Ele faz tempo que ele tá com essa ideia aí que quer competir contra eu, não sei o que. Mano, na hora que você quiser sacar, a gente já começa o confronto agora. Olha, vai. Não, vai ter nosso treino agora. Vai ter nosso treino? Peito e costas. Peito e costas? É isso. Aí, ó, tá vendo? Ele vem com uma proposta diferente. Eu treinei e costa ontem. É, o Mário vai fiscalizar, meu. Tem uns dois meses aí que tá rolando o desafio do Rio na máxima, hoje vai ser. É isso aí. Não, mas se eu perder o chefe, nós vamos bater lá no tatame, hein? Olha que legal. Tá me ameaçando, hein? Ó, subiu, ó. Baixou. Subiu, baixou, ó. Tá vendo? Então aqui, ó. Olha o movimento. Deu pra entender? Pegaram? Pegaram? Vem, bora. Bora. Vai, Vitão. Pisa o pé no chão. Quem quiser vai ficar com a marca da vareta. Fácil. Vai. Boa, Magrão. Quebra a munheca. Quando você automaticamente quebra a munheca, o teu cotovelo, ele vem pra baixo. Aí fica na direção do chão. Não podia estar chorando, né? Não podia estar chorando, não. Não podia estar chorando, não. Não podia estar chorando, não. Cacete, né? Não podia estar chorando. Não podia estar chorando. Não podia estar chorando. Boa, Magrão. Entendeu? Braço é só pra você segurar. É assim? É, é que assim, eu forço um pouco, que é pra fazer de propósito pra... Se você pega assim, você vai puxar pra trás. Na hora que você faz assim, com o pulso, automaticamente o cotovelo... É, obriga. Ele tem que vir pro chão. Isso, pro chão. Pra terra. Só lá. Então pode ir. E não deita muito com o corpo. Porque o que que acontece se ele deitar com o corpo? Geralmente, tá, pessoal? Quer ver? Só senta normal, por favor. Deita um pouco aqui no meu... Pode deitar no meu... Pronto. Dá o teu braço, faz de conta, ó. Se ele deitar, ele puxa pra cá, ó. Aí vem aqui. A gente não quer. A gente quer aqui, o latíssimo. Vai. Agora não vou ficar falando muito, não. Senão, não dá, cara. Esse treino aqui. Vamos. Baixa. Cotovelo pro chão. Você tá muito deitado. Mais ereto. Isso. Isso. Não precisa esticar todo o braço. Já volta. Você sentiu que alongou aqui? Já tá na hora de voltar. Alongou, já tá na hora de voltar. Boa. Esmaga as costas. Esmaga. Sente apertar. Ombro. Sacou? Vamos lá. Vamos lá. Já foi. Quando você faz a correção, que gostou. A gente quer, ó. Você tem que fazer certinho. Pega as costas dele aqui atrás. Isso, ó. Vê que ele não tá esticando o braço todo, ó. Já trouxe, ó. Aí, ó. Então aqui vem a linha imaginária, ó. Morreu. Morreu. Saiu. Se ele joga o cotovelo pra trás e deita, ele sai daqui. Sai daqui, entendeu? Isso aí. Quem é? Bora, macrão. Põe peso. Põe peso. Põe peso. Acabaram aqui? Bom, saco de sete, hein. Saiu daqui, vai pra lá. Aqui o baguio é duro, tá? Seguinte. Não é na sua cama, não. Não é na sua cama, não. Não é na sua cama o dia inteiro que você é playboy. Tá, o seu playboy? É. Você é playboy. O dia inteiro com a sua bunda, ela sentada. E a dona Margarete vai levar a sua bunda. Você tá? É só temida. Você não sabe o que é seu freio, não, rapaz. Você é boy, rapaz. Vai, playboy. Deixa esse cabelo liso lá naquilo. Você vai sair carenta, tá? É o mesmo princípio aqui, ó. Ó, ó o ombro. Tá vendo? Se vocês tocar no meu grande dorsal, vocês vão ver que eu tô puxando com ele, ó. Entendeu? Só que, ó, vocês não vão puxar pra cá. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. É isso aí, porra. Ó, não. Se tiver leve, é o mesmo. Reto, ó. Tá bom ver? Ó. Você não tá ligado pra minha história. Reto. Mais afastado do corpo, ó. 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 Mastiga as costas. Então, isso vem reto, ó. Ó. Acabou. Pra cá. Coluna reta, perna semi-flexionada. Não tem essa, se o cara tem cara de playboy, se o cara tem cara de quebrada. Isso aí, ó, pessoal, brincadeira essa parte. Não. Não, vocês vão pensar. Deixa o outro aí, tá tirando o outro, não. Você fez prontas, Matheus? Ok. Ó, foi à frente o ombro. Mas que nem, galera, eu... Atrás. Foi à frente o ombro. Então, imagina o seu agulho, que eu já não... Não é pra puxar com o braço. É pra puxar com as costas. Tá bom? Essa garra aqui tem que chegar quase aqui do lado. Ao menos nessa parte da coxa. Beleza? Se der, é 8, 8. 10, 8. Não é pra passar de 10, que é bi. Tá bom? Vamos tá com 14, mais ou menos. Vai, Lúcio. Isso. Pegou, pegou. Tá sentindo? Foda, né? Quer ver? Puxa no peito. Você vai ver como... Ó. Mais fácil. Bora, puxa aqui. Aqui, aqui, ó. Mais foda, né? Entendeu? Reto. Reto. Reto aqui. Reto esse cabo. Boa, garoto. No ombro. Ombro. Boa. Pega lá embaixo as costas. Ele sentiu aqui embaixo. Bora. Magrão. Coluna reta. Perna semi-flexionada. Puxa aqui, ó. Aqui, hein. Vamos o braço. Aqui. Primeiro aqui. Por último o braço. Boa. Isso, garoto. Isso. Isso. Peito pra frente. Pra não machucar a coluna. Magrão reto. Reto. Mais embaixo. Mais embaixo. Mais afastado do corpo. Vamos, vamos. Vamos. Oito, dez. Boa. Agora pegou. Agora pegou. Agora pegou. Isso. Agora pegou. Não deita muito. Não deita muito. Boa. Bora aqui. Rápido. Entra outro. Vamos. Entra. Oito, dez. Coluna reta. Ombro. Vai reto. Semi-flexiona a perna. Boa. Vê se dá pra você. Aí senão a gente vai tentar ajustar. Pega mais embaixo. Pega mais embaixo. Na manopla. Pega mais embaixo pra não bater. Aí. Tenta aí. Vê se dá. Boa. Traz primeiro aqui com as costas. Isso. Vamos. Isso. Isso. Não deita. Não deita. Não deita. Aí, garoto. Reto. Reto. Isso. Sobe com o ombro. Não usa o braço. Boa. Aqui, magrão. Aqui. Não usa o braço. Não usa o braço. Isso. Faz de conta que tu tá fazendo o colimento no trapézio. Tá entendendo? Aí tu vem com as costas. Pá. E se você puder nas primeiras, você faz um pico contraste. Que dá uma paradinha. Segura. Isso aqui. Treina de verdade. Boa. Puxa com as costas primeiro. Como se estivesse fazendo o colimento de trapézio. Traz com isso. Não usa o braço. Não puxa com o braço. Puxa com a cunha. Isso. Vai à frente. Isso. Puxa aqui. Isso. Vamos. Vamos. Boa. Só oito. Oito. Isso. Tá certo. Muito foda, moleque. Que isso. Reto. Reto. Aqui, ó. Afastado do corpo. Volta aqui. Deixa eu fazer pra pegar uma coisa. Pega aqui. Rápido. Pega. Puxa pro teu peito. Faz umas duas pro peito. Puxa. Puxa pro peito aqui. Mais uma. Puxa pro peito. Tá. Agora fica mais reto. Puxa pra baixo. Mudou. Pra baixo. Afastado. Mudou. É isso que eu quero. Entendeu? Quando você quiser ver a diferença, traz o tradicional no peito. Depois faz isso aqui, ó. Aqui eu tive uma consciência melhor de fazer. Só a questão de ficar deitado, mas depois tu falou. Fiz arro. Mas não tô sentindo nada no bíceps. O objetivo é costas, não é bíceps. Tá aqui. Não joga na mão. Puxa o cabelo. Puxa. Puxa. Puxa pro trapézio, tá? Não usa o braço. Puxa pro trapézio. Só vai segurar, né? Não é pousar o bíceps. Essa parada aqui de... Eu acho que o treino mais difícil que tem pra se treinar, pra pessoa também entender a biomecânica, é o treino de costas, cara. É isso. É muita consciência corporal, né? É isso. Aí, por isso que assim, por exemplo, eu falo pra eles. Quer ver? Magrão, puxa no peito normal. Puxa no peito, como todo mundo faz, ó. Vai. Sentiu? Faz uns dois, três. Ele mesmo vai sentir. Vai. Agora, traz reto. Fica reto. Traz reto. Puxa reto. Vamos. Piorou? Piorou? Você encostar no corpo. Piorou? Entendeu? É. Eles têm que ir sentindo isso. Sim. E a gente percebe também que até muitas máquinas também, a biomecânica dela é errada, que essa parte aqui é muito pra trás. Ah, sim. Aí não tem nem como ela conseguir puxar na frente. Aí não tem como, porque ele não teria como prender o corpo, vai ter que inverter. Então assim, o treino de costa pra mim é muita consciência corporal, aplicar a força no lugar certo. Se o cara agarrar muito, o cara vai pegar muito antebraço e bíceps, não trabalha dorsal. Exato. Tem isso. E a nossa deficiência é a morda dos atletas, né? Você se lembra, antigamente, muito antigamente, uma pegada chamada hook. Sim. Que era pra não escapar o dedo, entendeu? Porque o antebraço cansava, os caras não tinham, às vezes não usavam strep. Mas é por causa disso, cara. E a gente tem que sumir de trazer no bíceps. Sim. Eu mesmo fiz isso muitos anos, é lado. Claro, claro. Entendeu? Aí os braços ficavam grandes e as costas mesmo não veem. Então era sempre o defeito da morda dos atletas. Se você pegar nos anos 80... É. Entendeu? E muitos já conseguiram ter uma dorsal melhor porque era totalmente genético. E os dois aqui, qual conhece a tua categoria? É men's, né? Os dois aqui tem que saber bater nas costas e no ombro. É. Pra dar um V-shaper, né? Pra dar um... E outra, eles não querem bíceps grandes. É isso aí. Então eu tenho que tirar o bíceps deles aqui. Concorda? É verdade, é isso mesmo. Olha a dorsal. Olha isso. E a porção baixa, né? Muito difícil, né? Olha como que tá. Que fantástico. Esse negócio de ficar longe do corpo, você trazer, você vai trabalhar também a parte inferior. A posição, já ficou na posição, já, acertou a posição, o cara já sente sempre pegado. É verdade. Parada do cotovelo pro chão. Parada disso. Você viu que minha consciência já acostumou a deitar o corpo. Deitar e só puxar no braço. Que é um padrão, parece que em cima. E aí você não tá pegando o dorsal. Aqui o triângulo eu sempre fiz, já sempre ele mais pra... Isso. Cotovelo pra baixo. Olha lá, ó. E alonga, ó. Já volta. Você não quer o braço, ó. Já chegou. Ele já esticou do latíssimo, ó. Esticou. Não vou fazer o braço, ó. Já chegou no latíssimo, ó. Abaixou. Subiu o latíssimo. Abaixou aí. Entendeu? Muito bom. É. Com o peso livre é mais foda ainda, cara. É. Porque o peso livre, você tem que ainda ter umas consciências de rotação de cotovelo. Mas aí a gente tem que estar com o lombar também bem preparado. Não, mas aqui tá nítido, porque o que eu tô sentindo aqui é bizarro. E eu lembro que é legal, ó. Aqui dá pra ser nítido. Ó, alongou. É o que eu tô falando. Foi a frente, trouxe com as costas, tá vendo? Repara que o braço dele, ó, mexe muito pouco, ó. Normalmente só pra poder segurar. É, eu tô falando. Exato. São as costas que tá, ó. Então, aqui a gente tá trazendo a escápula, na verdade, mais... Mais... É, a... É, a... É, a gente faz uma abdução e uma adução aqui. Nesses movimentos... Nesse aqui. Nesse aqui, de puxar de cima pra baixo, ela já tá fazendo movimento crânio caudal, que a gente chama, né? De cima pra baixo. Ela é... É pouco que movimenta, né? Assim como eu tô falando, mas é mais pra entender... É a biomecânica. É muito músculo. Se a gente abrir a anatomia das costas, não são só esses músculos que a gente costuma falar. Tem músculo, muito músculo pequenininho que vai interligando os ossos da coluna. No processo transverso, processo espinhoso. Tem... É... Fora os paravertebrais, tem muita coisa. Isso, vamo lá, vamo lá. Tá, eu vou preparar aí. Vamo, vamo lá. Isso aí, pai. Pesado. Mudou as variações aí que a gente tá acostumado a fazer. A diferença é boa. Quantas setas foram aí? Tá bom? Foi um babysetzinha? Tá todo mundo cansado? Isso. Supliu, já volto, já volto. Ó, você já alongou, já chegou. Não precisa, você tá esticando um pouco a mais aqui no braço. Já volto, já volto. Puxa no ombro, entendeu? Pra puxar com o meu ombro. O ombro que eu falo é na articulação, né? O pessoal escuta puxar no ombro o quê? Ele tá fazendo costas, vão falar besteira. Na verdade é a questão da articulação, né? Mas o treino tá insano, ó. O homem é monstro. Uma gol, voltou, um gol, ó. Não tem muito segredo, ok? Tá, que rua escura é essa que você colocou? Sério, mano, que rua escura. Não, aí não, tô brincando, ó. Muito bom, mano. Mas é bom, né? Gente, se você lá, atleta. Tá bom, né? É aulas, né, mano? Ó, tem um escondendo o shape ali, você viu? E aí, grandão? Pra dar uma suada. Sacou! E aí, Mário? Um sacou do shape que vai subir no sapo, e o grandão tá encapuzado. E aí? Viu? Agora ainda tá com o tempo aí. É você lá. Tá leve, né? Tá leve pra vocês. Ó, ó, vai ser o B7 na próxima, tá? B7? Tô com o peso aqui ainda. Não, tô brincando. Você falando, o fogo vai vir B7 aí, hein? Amém, Jesus. Vambora. E aí, assim, já acaba rápido o treino no estresse pro pessoal que tá muito depletado e faz intenso. Que rua escura, hein? É nada. Essa rua tá mais clara do que eu imagino. Muito bom, mano. É outra fita você treinar com a rapaziada que já tem experiência. A gente, às vezes, acha que treina, né, mano? Aí você pega pra fazer a parada mesmo, consciência, a parada fazendo a correção bonitinha. Muito bom, mano. O bom também aí do pessoal aí que tá entrando agora na musculação de treinar com o pessoal que já tá um pouquinho mais tempo, é que, pô, além de dar um incentivo, o cara, ele vai vendo, já vai aprendendo, vendo o movimento, aí o cara já vai se ligando. Meu, ele faz desse jeito, vou fazer desse jeito, vou seguir o caminho, tá dando certo. E é isso aí, meu. É legal você, os caras, participarem do nosso treino também. Porque a gente passa o nosso conhecimento pros caras. E o cara tá monstro aqui. Tá, ó, ó. Vai ter o confronto dos men, será? Mano, põe a mão aqui, véi. Tá, olha aqui a profundidade aí, galera, ó. É, ele só tá quieto, só tá quieto, escondendo o jogo. Qual a chance, mano? Tá hora demais. Qual a chance, mano? Treinar com o Bayern, não é um balão. Detreiga aí, hein? Valeu. Eu vou treinar, eu preciso treinar aqui com os meninos aqui, hein? Correu, preferiu treinar ali, só que treinou o gol. O que que eu faço aí? O que que eu faço aí, mano? O que eu sou preto do mundo, eu acho, tá com bobagem, né, menina? A gente tinha, mano, eu acompanhava aí de 10 anos, Marcos, bom. É o próximo, mas pode já entrar aí, vai. Você tá bem, pode. Mas, você não precisa acabar isso, depois eu fiz a direita. E 27? Vai, 27. Porque assim finalizou cinco exercícios. É, pra quem quer lá mais latíssimo aqui, E o cara já tem um miolo bom? E aqui. É. Cara, é isso aqui. Eu lembro que, das vezes que eu vi na mansão, eu evitei treinar costas aqui, Por conta, literalmente, da biomecânica de cada máquina. Que eu não conhecia no time. É isso aí, eu falei, ah, mano, não compensa isso aí. Mas, você tá dando uma luz pra nós que muda, né? Outra parada. Ele tava falando uma parada que é interessante, né, mano? Tipo, da hora é isso, que é um atleta, Treinando com, por mais que três meses, não é nada, é iniciante, óbvio. Mas, é, é bom que vocês já pegam, né? Brabão treinando com nós. Olha como tá frisando as costas dele. Não sei se aí vai dar pra ver. Dá, que às vezes estoura, mas ele arruma. Ó, ó. Vai, esmaga. Isso, não usa o braço. Vamos, não usa o braço. Ó, ó, como é que vê os paravertebrais, o quadrado lombar. Já vindo. Vamos, não usa o braço. Ele tá bem sem gordura, ó, a cintura tá entrando aqui, ó. Que é a região, essa parte é a parte do pneuzinho, né? Pneuzinho, quem come errado, né? O pneuzinho aí. É a última, geralmente. É a última, gente, é ali, glúteo, né? Você é louco, mano. Bora, Magalho. Bora, vai, Gi, Bi. Bora, Manu. Bora, Bi, Bi. Deixa que depois, falta mais um aí, né, Gabriel? Não, Bi, é. Papo, hein? Papo, não. Não, porque eu tava mandando. Vai rolar o bracinho. É, assim, calma. Esmaga sem usar o braço. Puxa aqui, esmaga. Esmaga as costas. Aí, volta. Alonga, alonga. Vem. Alonga. Como é que tá o peso? Tá desconfortável? Parece um boneco do Max Steel, cara. Olha lá. Vamos. Essa máquina, eu gosto demais, cara. Eu fiz muito com o Overlibre desde que eu era moleque. Dorian Yates, gosto. O pessoal antigo aí usa muito da Old School. Vamos. Isso, esmaga. Vai, vai, vai. Esmaga. Isso, garoto. Deus. Isso existe. Vai, magrão. Boa, garoto. Esmaga. Vamos que o campeonato tá aí. Vamos que o campeonato tá aí, porra. Vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Crião. Entra aí no aparelho. Deixa eu ver ele aqui uma coisa. Esmaga, tá, magrão? Vai, esmaga. Alongou. Esmaga. Isso. Não usa o braço. Use isso aqui, ó. Aí, garoto. Tá baixo. Sobe. Alonga, alonga. Sente puxar aqui, ó. Sente puxar. Deixa puxar. Aí. Aí, vamos. Vê se esse peso dá pra você aí. Oito vezes só. Esmaga com as costas. Um, dois, dois. Não usa o braço. Só aqui, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais dois. Esmaga. Um. Mais um. Esmaga. Tá bom. Vamos, deu. Você não pode ficar muito, muito, não. Tinha que tá com a gente, mas não acaba perdendo o músculo em vez de ganhar. Vamos. Vamos. Tem que subir, né? Pode subir. Tá bom, tá bom? Tá bom. Agora tem um, tá bom. Oito vezes. Vai entrar. Tem que ouvir não, sim. Virão não, sim. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Não usa o braço. Não, a relíquia é dele. Não usa o braço. Esmaga o braço. Segura o braço. Segura no trapézio. Volta devagar. Uh. No trapézio. Tá bom. Segura no trapézio. Volta devagar. Devagar. Um segundo aqui. Vem. Vem. Um segundo. Volta devagar. Aí, garoto. Vamos. Aí. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Deixa eu encostar pra gente. Mudado com a coluna, hein. Vamos. Esmaga. Segura um pouco. Volta devagar. Não usa o braço. Não usa o braço. Vamos. Sem usar o braço. Vai, 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 vai. Alonga. Alonga, 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 alonga. Alonga mais. Vai mais pra trás. Com o braço. Devagar. Solta o braço. Solta o braço agora? Hum. Rapaziada, beleza? Vamos. 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 Bora. E, ó. Não, mas é o máximo? Não, o máximo. Ó, sabe como se fosse para o braço? Ah, mas se fosse para o braço, não. 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 Isso aí vai ter novo No vídeo aí logo mais No canal, mano, só uma longa Vamos, vamos, vamos Mais, mais, mais Alonga, alonga, tem que alongar um pouquinho mais Eu tô com você, tô com você É a última, é a última É a última, solta o ar É a última, solta o ar, vem Mais uma só, mais uma só E vai pra casa descansar Vai comer, vai comer Magrão, bora Alonga Alonga, traz nas costas 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 Isso, vamos agrão O campeonato tá chegando É a última As costas Ele tá dolorido É isso aí Bora, bora Mastigou tudo Mastigou tudo É Vem 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 pra frente Coluna reta Inspira, solta o ar e traz Esmaga Inspira, solta o ar agora Boa Inspira, solta o ar agora Tórax pra frente Traz nas costas Deu magrão Deu magrão Muito bom Só aqui Mãe vai ficar dolorido Assim que é bom É assim que é Porque senão Aí é descansar e comer Às vezes o pessoal erra Porque eles acham que tem que treinar toda hora Todo dia Tem que descansar Ficar dormindo Pra mim é doideira, né? Sabe que eu sou DJ Trabalho na madrugada É, cura o come Mas não tem troca Cura o come Aí o DJ adorme Tem que dormir, né? Não, não faço Só cair e eu tomar aquele pré-treino Dez horas da noite Seis da manhã Eu tô pra lá e pra cá Vamos lá Olha o Caicada Você também trabalha na noite, mano Ele vende rosas Nos baile Vende rosas aí Pelas baladas de São Paulo Tocar balada Consome energia, né? Eu gasto muita caloria no palco, né, mano? Porque eu faço show Mais aminoácido Um pouco de whey Não pode ingerir algo Que vai te causar náusea, né? Mas eletrolítico mesmo E toride pra caralho, mano Eu gasto bastante Gasta, gasta A gente fez quantas ao total? Finalizou É, porque foram dois exercícios 5 e 7, né? Foram 5 exercícios ao todo aí Uma média de 3 a 4 séries Se a gente contar aqui 20, praticamente 16 a 20 repetições Tá bom Se não, pessoal Em vez de ganhar músculo, perto Aulas Obrigado, tá, mano? É verdade Isso aqui foi uma aula gigante Tamo junto, rapaziada Deixa o likezão Se inscreve no canal aí, certo? Comenta o que vocês acharam E a rapidão Antes de finalizar Esse treino que o pessoal viu aqui Eles podem replicar em casa Eles podem fazer Eles tendo os aparelhos, né? Porque a gente usou muito aparelho Tendo o aparelho Algo próximo Parecido Podem fazer Mas vai depender do nível, né? Como ele tá Mas, por exemplo É muito interessante Pra quebrar platô Então, uma vez por mês Você faz Dois exercícios de B7 Esses cinco Arrebenta E você sai do Dá um choque no organismo, né? Muito bom É isso aí Quem quiser também aí Segue aí, Dr. Bodybuilder Tem muito conteúdo também no meu Instagram Vão lá ler que vocês vão curtir Você é louco Que aulas Tô bujoto, rapaziada Faltou uma coisa, grandão Saca ou não saca? Sacar pra mostrar Pra mostrar pra galera Rapaziada Ele escondeu o treino todo Ele vai mandar Galera aí, ó Tá batteirando Bora aí Três semanas pra bater É, finaliza aí pra galera, então Bora pra cima Vai acompanhando Vou subir dia 2 de junho Lá em Curitiba Vai acompanhando o canal da Mansão Que você vai ver mais vídeos Dessa nova jornada aí Então, curte, comenta, compartilha Tamo junto Bora 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 Vamos lá, vamos lá.